Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo, nós vamos fazer uma revisão de matemática e raciocínio lógico para uma prova da UFOP, tá? UFOP 2024, que é da Banca Fundep. Ah, Igor, eu estou aqui, mas não vou tentar a UFOP, não tem problema. Se a sua banca for a Fundep, esse conteúdo aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Bem, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Igor Albert, sou professor de matemática, informática e raciocínio lógico, e são esses temas que a gente principalmente trabalha aqui no nosso canal da GIT Educação. Se você ainda não nos segue no Instagram, o link está aqui na descrição, segue lá, isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos para você. E já te peço também, deixa o like e se inscreve no canal, para você nunca mais perder nenhuma novidade por aqui, beleza? Beleza? Bem, alguns pontos antes de a gente, de fato, começar a resolver as questões. A Banca Fundep, aqui em raciocínio lógico e matemática, ela não é uma banca que se aprofunda muito nos assuntos. Então, se você domina o arroz com feijão aqui do seu edital, provavelmente você vai conseguir ter um desempenho bastante bom. Então, eu separei aqui 10 questões para a gente ver um pouco do estilo da banca e resolver algumas questões juntos para relembrar alguns pontos importantes do nosso edital. Lembrando, temos vários produtos sobre matemática, raciocínio lógico e informática. Muitos links vão ficar aqui na descrição. Temos mentorias individuais, mentorias em grupo também. E para esse tipo de conteúdo, você também pode nos chamar no WhatsApp, cujo link também vai estar na descrição, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Uma universidade adquiriu 15 microscópios, 20 balões de destilação e 25 béqueres novos. Os responsáveis querem distribuir esses materiais igualmente entre alguns de seus laboratórios de química, de modo que cada laboratório receba o mesmo número de microscópios, o mesmo número de balões de destilação e o mesmo número de béqueres cada. Qual é o maior número de laboratórios que poderá ser contemplado? E aí, quando a gente está buscando esse maior número de laboratórios que poderá ser contemplado, a gente está buscando o máximo divisor comum. Porque veja bem, Eu tenho 15 microscópios, 20 balões de destilação e 25 béqueres. A gente vai precisar dividir isso aqui entre o mesmo número de laboratórios, de forma que cada laboratório receba a mesma quantidade. Então, isso é justamente o máximo divisor comum. Então, vamos lá. 15, 20, 25. Vou fatorar aqui. Vou fatorar por 2. Aqui fica 10, aqui continua 15. E aqui 25. Por 2 de novo, aqui fica 5. Aqui fica 25. E aqui 15. Por 3. Só dá para dividir o primeiro. 5, 5 e 25. E por 5 agora fica 1, 1, 5. Por 5 mais uma vez e a gente finaliza. Veja que a única etapa que dividiu os 3 ao mesmo tempo foi esta aqui. Então, o MDC vai ser 5. MDC 5. Então, vão ser 5 laboratórios, de forma que cada um vai receber 15 dividido por 5, 3 microscópios, 20 dividido por 5, 4 balões, e 25 dividido por 5, 5 beckeres novos. Então, serão 5 laboratórios alternativa A. Beleza? Uma questão tranquila. Basta a gente identificar que o que ele está pedindo ali é justamente o máximo divisor comum, mas depois disso o cálculo fica super simples. Vamos para a próxima? Em um sistema de contagem regressiva, um contador começa em 50 e diminui em 3 a cada minuto. Outro, progressivo. Então, enquanto um desce, o outro sobe, começa em 10 e aumenta em 2 a cada minuto. Após quantos minutos os dois mostrarão o mesmo valor? Galera, nesse tipo de questão aqui, talvez seja mais interessante, e é o que eu vou fazer, você listar caso a caso do que tentar elaborar técnicas mirabolantes para resolver. Então, se você sabe um jeito simples de resolver, mesmo que demore um pouco, às vezes compensa usar. Sempre digo, o melhor jeito de resolver a questão é aquilo que você sabe. Então, vamos aqui para o arroz com feijão. Bem, a cada minuto, o primeiro está decrescendo, começou em 50 e desce 3. E a cada minuto, o segundo começou em 10 e aumenta 2. Então, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Então, depois do primeiro minuto, esse aqui veio para 47, porque subtrai 3, e esse aqui eu aumento 2, então 12. Próximo minuto, esse aqui vai para 44, porque eu tiro 3, e esse aqui sobe 2. Esse vai para 14. Esse aqui fica 41, esse aqui fica 16. Esse aqui fica 38, e esse aqui fica 18. Esse aqui fica 35, e esse aqui fica 20. Esse 32, e esse aqui 22. Esse aqui 29, e esse aqui 24. Esse aqui subtrai o 3, e fica 26. E esse aqui, 26. Opa, agora eles empataram. Beleza? Então, veja quantos minutos se passaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É no oitavo minuto em que eles vão mostrar o mesmo valor. A alternativa A, certo? Então, nessa questão aqui, não era necessário fazer uma técnica muito elaborada. Se a gente listasse caso a caso, a gente chegaria na resposta sem muito tempo. Então, se precisar, faça de um jeito simples em que você consiga responder. Isso é maravilhoso. Vamos para a próxima? De acordo com o IBGE, em julho de 2014, a população estimada da cidade de Campanha era de 16.324 habitantes. E em julho de 2020, era de 16.762 habitantes. Ou seja, uma variação de 438 indivíduos. Isso em 6 anos, né? Então, 438 indivíduos em 6 anos. Supondo que a variação dessa população é diretamente proporcional à variação do tempo, desde 2014, qual é a população estimada para o ano de 2024? Então, veja que de 2014 para 2024, a gente tem 10 anos, né? 10 anos. Então, opa, vamos fazer uma regra de 3 simples. Se em 6 anos a população cresceu 438, em 10 anos, quanto ela vai crescer? Não sei. Multiplico em cruz, 6x é igual a 4.380. 4.380 dividido por 6. 6 vezes 7, 42, sobra 18. 18 por 6 dá 3. 0, 0. Então, 730. Então, vai aumentar a 730 em 10 anos. Em 2014, a população era de 16.324. Então, vamos fazer a soma. 16.324 mais 730, que vai crescer nesses 10 anos. 4, 5, 10, vai 1, 7, 2. Aliás, desculpa, 1. Então, 17.054, a alternativa de didata. Então, regra de 3 simples, se ele considera que está aumentando ali a mesma taxa sempre, a gente consegue fazer uma regra de 3 simples e resolver a questão. Beleza? Só não esquece de, depois de fazer a conta, voltar para a pergunta, para você lembrar o que de fato foi perguntado. Porque veja que depois da regra de 3, a gente tinha o quanto a população aumentou em 10 anos. Se eu não voltasse para a pergunta, talvez eu me perdesse ali na hora de marcar a alternativa correta. Beleza? Questão 4. Na prefeitura de campanha, 3 servidores analisam documentos durante 6 horas por dia e conseguem processar 450 documentos nesse período. Opa, veja só que aqui já está com cheiro de regra de 3 composta, né? Por quê? Porque eu tenho 3 grandezas envolvidas. Tem o número de servidores, horas por dia que eles trabalham e número de documentos que eles conseguem processar. Supondo que todos os membros dessa equipe tenham a mesma eficiência, se mais 2 servidores forem adicionados à equipe e todos trabalharem 8 horas por dia, quantos documentos a equipe de 5 servidores analisará em 1 dia? Então, vamos lá. Nós temos 3 grandezas. Vamos usar aqui uma regra de 3 composta. Então, temos o número de servidores, temos a quantidade de horas por dia que eles trabalham. E a quantidade de documentos que eles conseguem processar. Então, veja, 3 servidores trabalhando 6 horas por dia processam 450 documentos. E mais 2 servidores forem adicionados. Então, a gente tem 3, vai para 5. E todos trabalharem 8 horas por dia. Quantos documentos serão processados? Eu ainda não sei. Então, veja, o primeiro passo é identificar as grandezas que estão sendo trabalhadas ali. E a partir disso, pensar na técnica que você vai usar. Geralmente, quando tem tanta grandeza assim, é porque você vai precisar de usar a regra de 3 composta. Então, opa, a gente tem esse número produzindo esse tanto. Se eu mudar esse número para tanto, quanto que eu vou produzir? Essa é geralmente a abordagem de problemas de regra de 3 composta. Certo? Qual é o próximo passo, então, de a gente identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? A nossa grandeza de interesse é a quantidade de documentos, que é a grandeza onde está o nosso x. Então, essa é a grandeza de interesse. Veja, vamos olhar o número de servidores. Considerando a mesma quantidade de horas por dia trabalhado, né? Se eu aumento o número de servidores, eu também aumento a quantidade de documentos processados. Então, são grandezas que ambas crescem ao mesmo tempo. Elas são diretamente proporcionais. Se eu tenho o mesmo número de funcionários e aumento as horas por dia, vai acontecer que eu também vou conseguir processar mais documentos. Então, também é uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Igor, o que tem além de grandeza diretamente proporcional? Tem a grandeza que é inversamente proporcional, que é quando uma cresce e a outra diminui. Pensa, por exemplo, número de pedreiros e tempo gasto em uma construção. Se eu aumento o número de pedreiros, o tempo gasto para a construção vai diminuir. Então, enquanto uma cresce, a outra diminui. Por isso, essas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Então, ou a grandeza é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional. E aí, o que a gente faz para finalizar? Pega a sua grandeza de interesse, coloca ela aqui, 450 sobre x é igual. Se a grandeza for diretamente proporcional, você conserva, então, 3 quintos e vai multiplicando pelas outras. Essa também é diretamente proporcional, então, vou conservar 6 oitavos. Pronto. Se eu resolvo essa multiplicação aqui e resolvo essa equação do primeiro grau, eu consigo achar a quantidade de documentos processados. Ah, Igor, e se essa grandeza aqui fosse inversamente proporcional? Aí, na hora de escrevê-la na multiplicação, você inverteria. Então, ficaria 3 quintos vezes 8 sextos. Está vendo? Eu troco o de cima com o de baixo. Mas não é o caso, porque é diretamente proporcional. Certo? Eu vou, então, passar para o próximo slide só para a gente ter mais espaço. 450 sobre x é igual a 3 quintos vezes 6 oitavos. Vou simplificar os 6 oitavos por 2, vai ficar 3 quartos. Então, 450 sobre x é igual a 9 sobre 20. Vou multiplicar cruzado, fica 450 vezes 20 é igual a 9 vezes x. 450 vezes 20 dividido por 9 é igual a x. Eu vou simplificar aqui antes de fazer a multiplicação. Então, dá para simplificar por 9 e aqui fica 50. 50 vezes 9 dá 450. Então, 50 vezes 20 dá 1.000. Portanto, considerando 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia, em um dia eles vão conseguir processar 1.000 documentos, alternativa D. Galera, regra de 3 composta não é difícil. Você só precisa dominar esse rito todo que a gente faz. Mas dominando fica super tranquilo. E, claro, acostumar-se também a esse tipo de questão, a esse tipo de problema. Então, se aparecer lá a questão de regra de 3 composta, eu espero que você acerte com esse exemplo que a gente viu aqui. Beleza? Vamos para a próxima? Essa já é uma questão de estatística. Também é um tema do nosso edital. A tabela a seguir mostra o ranking das 10 primeiras equipes brasileiras de futebol por média de pagantes nos jogos realizados nos estádios em que são mandantes e fornece a ocupação média dos estádios pela torcida de cada uma das equipes. Então, aqui a gente tem a equipe, a média dos pagantes e a ocupação média em porcentagem. Considerando os percentuais fornecidos a respeito da ocupação média, o valor mediano correspondente a esses percentuais é igual a... Como que a gente vai calcular o valor mediano? A mediana, a gente vai pegar todos os valores e ordenar. Se tiver uma quantidade ímpar de valores, a gente pega o que está exatamente no meio. Se tiver uma quantidade par, pega os dois do meio, tira a média e essa é a mediana. Então, nesse caso, como a gente tem 10 equipes, a gente vai ter que seguir a segunda abordagem. Então, vamos ordenar. O menor aqui, aliás, o menor aqui é 30, depois 34. Então, 30, 34. Então, já usei esse e já usei esse. Depois, 40. Depois, 41. Depois, 45, 48. 45, 48. Depois, 52. Depois, 65. Depois, 71 e 72. 71, 72. Então, veja quantos elementos que eu tenho. 3, 6, 9, 10. Não tenho 10, eu vou ter que olhar para os dois do meio e tirar a média deles. Então, os dois do meio são esses aqui. A média deles, eu somo e divido por 2. Então, fica 93 dividido por 2. 4 vezes 2, 8, sobra 13. 6 vezes 2, 12, sobra 1. Vai ficar 46,5. Então, essa é a mediana. Veja que existem 5 valores maiores e 5 valores menores do que essa mediana. Beleza? Só para título de exemplo, vamos supor que esse valor aqui não existisse. Ou sem só esses 9 primeiros. Opa, então, se a gente tivesse só 9 valores, o que a gente faria? Vou até copiá-los de novo. E vai que lá na sua prova aparece um número ímpar, né? É ainda mais fácil. 45, 48, 52, 65, 71. Opa, só tenho 9 valores. Eu pego o do meio. Então, o do meio vai ser este aqui. Perceba que fica 4 para a esquerda, 4 para a direita. Então, 45, nesse caso aqui, seria a mediana. Esse é um caso hipotético, porque na questão a gente tem o 72, que eu desconsiderei aqui. Mas na questão mesmo, a mediana ficou como alternativa C. Ok? Questão 6, questãozinha de equação de segundo grau. Uma agência do INSS fez um estudo para entender o comportamento de seus usuários. Após analisar o horário de chegada de cada cidadão no período de um mês, concluiu-se que a quantidade média de usuários presentes na agência ao longo do dia é dada pela função em que N é o número de usuários dentro da agência a cada tempo T. E o tempo T é dado em horas após a abertura do expediente, que vai das 8 até as 15 horas. Galera, essa parte aqui é bem importante. O que é o T? É o tempo após a abertura da agência. Se a abertura da agência é 8 horas, por exemplo, se eu acho na minha equação T igual a 2, quer dizer que o momento T igual a 2 é 10 horas da manhã, que é 2 horas após a abertura da agência. Isso é bem fundamental de você compreender. Qual é o momento em que há mais usuários na agência e quantos são estes? Então, veja, o número de usuários é justamente a função N, N de T. Então, se eu quero... Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever Y igual a menos 10... Se você estiver mais acostumado, né? Mais 60X mais 160. Então, na verdade, eu estou querendo saber o Y vértice. O Y vértice vai ser justamente o maior número de usuários. De usuários. E o X vértice vai ser o momento... Eu vou chamar de momento de pico, que tem o maior número de usuários. Beleza? Então, vamos achar primeiro o X vértice. Vou recopiar a fórmula aqui. Y é menos 10X² mais 60X mais 160. Então, o X vértice é menos B sobre 2A. Galera, essa fórmula aqui é bem, bem, bem importante mesmo, tá? Nesse caso, a nossa parábola está com a concavidade para baixo, porque o coeficiente A é negativo. Então, ela deve estar assim. O X vértice é o momento em que ela atinge o ponto máximo aqui. E o Y vértice é o maior valor que a função atinge. Por isso, então, que a gente vai pegar esse X vértice. O coeficiente A é menos 10. O coeficiente B é 60. O coeficiente C é 160. Então, menos B é menos 60 sobre 2A, sobre 2 vezes menos 10. É menos 60 sobre menos 20. Corto, corto o negativo. 60 por 20 é 3. Ou seja, 3 horas após a abertura da agência, a agência abre às 8. Então, 9, 10, 11 horas. Então, 3 horas após a abertura da agência, atinge o momento de pico. E aí, já que eu já sei o momento de pico, eu pego esse X vértice e jogo na função para descobrir o maior número de pessoas na agência. Então, o Y vai ser igual a menos 10 vezes X, que vai ser o 3, mais 60 vezes 3, mais 160. Então, Y é igual a menos 10 vezes 9, mais 60 vezes 3, que dá 180, mais 160. Então, menos 90, mais 180, mais 160, dá 340. Então, 340 menos 90, dá 250. Então, esse é o número máximo de pessoas. Que é atingido 3 horas após a abertura, ou seja, às 11 horas. Então, às 11 horas, a gente atinge 250 usuários. Galera, lembrando que aqui eu passo bastante rápido, mas se você tem dificuldade, você precisa voltar nesses assuntos, né? Ou depois que a prova passar, ou se ainda der tempo de olhar antes da prova, olhe, porque é um assunto bem importante, tá? Lembrando que a gente tem mentorias individuais também. Então, se você quiser conversar comigo e ter um momento para a gente explorar algum assunto específico da matemática, do raciocínio lógico, da informática, entre em contato que a gente conversa. Tudo bem? Então, alternativa B. E vamos para a próxima. A Genor irá construir uma horta em um terreno retangular. Sabe-se que uma das dimensões desse terreno é o triplo da outra. Então, veja, é um terreno retangular e uma das dimensões é o triplo da outra. Então, aqui é x, aqui é 3x. Sendo que a maior mete 39. Opa, então, essa aqui é 39. Portanto, x é 13, né? E 3 vezes 13 dá 39. Uma tem que ser o triplo da outra. Ele vai cercar toda a horta com uma cerca que tem 4 fios de arame. Quantos metros de arame a Genor gastará para cercar essa horta? Quando a gente fala dessa linha em torno da área, a gente está falando de perímetro. mas veja um cuidado que você tem que ter nessa questão. Ele vai passar 4 fios de arame. Então, é o perímetro vezes 4 que você vai precisar. Então, o perímetro aqui é a soma de todos os lados. Então, é 13 mais 13 mais 39 mais 39. Então, dá 26 mais 39 mais 39 é 40 mais 40 que dá 80 menos 2 que dá 78. Então, dá 14. Vai 1, 7, 8, 9, 10. 104 metros. Isso aqui é o nosso perímetro. Perímetro. E olha aqui o que a banca fez. Já colocou 104 metros para o ansioso vir aqui e marcar. Mas está errado. Por quê? Porque ele vai gastar 4 fios de arame. Então, 104 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Então, 416 metros de arame que ele irá gastar. Ok? Questão 8. Questãozinha de equação de primeiro grau. Carlos é dono de uma fábrica de tintas para pintura de ambientes. Para calcular o preço de venda em reais de cada galão de tinta que fabrica, ele usa a seguinte fórmula. Y é igual 1,8X mais 4, sendo X o preço de custo em reais de cada galão. Então, veja, X é o preço de custo de cada galão. Então, ele pega o preço de custo, multiplica por 1,8 e soma 4. Considere que o preço de custo de um galão é 220 reais. Então, opa, X é 220. Dessa forma, Carlos vende o galão por... Então, vamos descobrir o Y, que é 1,8X mais 4. Então, vai ser... Y vai ser 1,8 vezes o preço de custo dele mais 4. 220 vezes 1,8 0,16, vai 1,16, 17. 0,2,2. 0,6,9,3. Uma casa, uma casa. Então, isso aqui vai dar... é 396 mais 4. E dá 400 reais. Esse aqui é o preço de venda dele. Alternativa B. Veja que se você esquecer de somar os 4 aqui para você errar, a alternativa A. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção para você fazer todas as operações, voltar na pergunta e responder o que de fato está sendo perguntado. mantenha-se calmo na prova de matemática, por favor. Ok? Penúltima questão de hoje. Então, alternativa B. Esse aqui já é um probleminha lógico. Esse aqui é mais para raciocínio lógico. Os amigos André, Breno, Carlos, Daniel e Enio combinaram de se encontrar no shopping. Breno chegou antes de André. Então, Breno, ele chegou antes de André. e Breno chegou depois de Daniel. Já Carlos, Daniel e Enio chegaram um em seguida do outro nessa ordem. Então, Carlos chegou antes de Daniel que chegou antes de Enio nessa ordem. Então, veja só. O Breno tem que estar depois, ele chegou depois do Daniel. A gente chegou antes de André e depois do Daniel. Então, ele tem que vir aqui. Só que ele chegou antes do André. Então, essa aqui é a ordem de chegada dos amigos. Quem foi o primeiro a chegar? O Carlos, alternativa C. Galera, nesse tipo de questão, quanto mais você conseguir desenhar alguma coisa, escrever tracinhos se for uma fila, escrever esquemas, isso te ajuda a visualizar o problema e as operações que você precisa fazer. nesses problemas lógicos, desenhe mesmo, porque é bem útil para a resolução. Certo? E vamos para a questão 10, que é a última questão de hoje. Fábio viajava de Cordesburgo para Curvelo quando passou a observar algumas propriedades rurais no caminho. Cinco delas estavam posicionadas ao longo do percurso, de modo que Fábio percebeu que... Então, vamos lá. Ele está indo de Cordesburgo para Curvelo. e aí ele encontrou cinco propriedades do caminho. Um, dois, três, quatro, cinco, que é justamente o que eu falei, né? Desenha, desenha porque ajuda. O recanto das emas foi a última do caminho, então as emas estão aqui no final. A fazenda Boizebu não foi a primeira, então a Boizebu pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. A fazenda Carinho está mais perto de Cordesburgo que o rancho dos Amaral. Então, opa, o rancho dos Amaral não pode estar mais perto do que a fazenda Carinho, né? O espaço Diógenes está mais perto de Cordesburgo que o rancho dos Amaral. Aliás, desculpa, não, é isso mesmo, o espaço Diógenes está mais perto de Curvelo que o rancho dos Amaral. Então, opa, o rancho dos Amaral tem que estar ou aqui ou aqui. Por quê? porque depois dele tem que ter o Diógenes que pode estar ou aqui ou aqui e antes dele tem que ter a fazenda Carinho que está mais perto de Curvelo. Beleza? de acordo com as observações de Fábio a primeira propriedade no caminho é o espaço Diógenes opa, o espaço Diógenes está mais perto de Curvelo, está lá para o final. A Boizebu opa, a Boizebu não é a primeira, né? Não foi a primeira. a fazenda Carinho opa, essa aqui é uma boa candidata o rancho dos Amaral o rancho dos Amaral tem que vir depois tá? Ele está mais perto de está mais perto de Curvelo que o rancho dos Amaral. Então, na verdade, a fazenda Carinho tem que vir antes do rancho dos Amaral. Olha o que foi dito aqui. A fazenda Carinho está mais perto de Curvelo que o rancho dos Amaral. Então, primeiro ele passa pela Carinho e depois pela fazenda dos Amaral. Então, não pode ser os Amaral, tá? Então, quem está mais perto aqui é a fazenda Carinho alternativa C. Embora essa questão não deixe muito claro a ordem específica ficou um pouco aberto ali ainda a gente consegue dizer fazer essas afirmações e eliminar as alternativas e só sobrar uma. Então, por isso que não tem espaço também para muito questionamento. Beleza? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eram essas as questões da Fundep que eu queria trazer e mostrar para você hoje. Espero que tenha sido útil para a sua prova. Se for, deixa aqui nos comentários. É muito bom ler os comentários de vocês. E depois me conta também como você foi lá na prova. Isso tudo é muito bom, é muito prazeroso para a gente que está desse lado de cá. te desejo muito sucesso espero que você já alcance o seu sucesso agora. Se não for dessa vez não desista dos seus sonhos vai em frente continua tentando e estamos aqui para te ajudar sempre que possível. Muito obrigado espero ver você em breve. Até logo e falou-se. Tchau.